Mas o senhor tem um jeitinho? De que? Vai pra lá! O senhor parece que é! É gatinho! Tem certeza? Tenho certeza! Essa ferramenta todinha que o senhor tem não é de um gay! Isso aqui é remédio! Não, tô falando é do jeitinho, olha a mão, onde é que ele bota a mãozinha! É, eu vou por isso eu tiro a mão! Já fez o zoninho da goma? Como é que é? Já fez o zoninho da goma? Rapaz, eu não sei nem que diabo de zoninho da goma é isso! O senhor já fez o zoninho da prosta? Ainda não! Tem certeza que é um? Tem! Quer ver a ambrada pra você ver! Eu perguntei porquê que o... Qual é a diferença do leão pro viado? Qual é a diferença do leão pro viado? Porque o viado é viado e leão é leão! Porque o leão é brabo e o viado é assim, deixa passar a mão! Você parece que é corno do meio! Com toda a sinceridade, todo mundo que tá aqui é corno! Aqui tem uma rua de corno! Só o senhor que não é corno! Com toda a sinceridade!